Olá, pessoal! Vamos dar uma olhada em relative clauses nesta gramática intermediária. Vamos ver os pronomes whose, whom, where. Vejam aqui na letra A, whose. We use whose in relative clauses instead of his, her, their. Aqui diz que nós usamos whose no lugar de his, her e their. Eu acho que mais fácil que interpretarmos isso é traduzirmos. Vejam, we saw some people, nós vimos algumas pessoas. O carro delas tinha quebrado. Vejam que essas duas frases estão relacionadas, né? Então vamos juntá-las numa só, usando um pronome relativo. We saw some people whose car had broken down. Nós vimos algumas pessoas cujo carro tinha quebrado. Simplesmente isso. Então os pronomes relativos juntam duas frases. Nós vimos algumas pessoas, o carro delas tinha quebrado. Com um pronome relativo juntamos as duas frases. We saw some people whose car had broken down. Vamos ver mais alguns exemplos. A widow is a woman whose husband is dead. Uma viúva é uma mulher cujo marido está morto. O marido dela, her husband, is dead. Se você encontrar dificuldade com o uso de who's, pratique um pouquinho cujo do português. Cujo realmente é muito pouco usado no português falado. Cometemos um erro grave quando dizemos, uma viúva é uma mulher que o marido morreu. Ou, eu tenho um amigo que a mulher é enfermeira. Nós tendemos, coloquialmente, a não usar o pronome cujo. Daí quando nos deparamos com cujo em inglês, fica difícil usá-lo pela falta de costume que temos de usar um pronome relativo corretamente em nossa própria língua. Qual é o nome do homem cujo carro você tomou emprestado? Você emprestou o carro dele. Eu encontrei alguém com cujo irmão eu frequentei uma escola. Eu encontrei alguém com cujo irmão eu frequentei uma escola. Vamos comparar who e whose. Eu encontrei um homem que, se relacionando com o sujeito, te conhece. Eu encontrei um homem que te conhece. Ele conhece você. Então esse who refere-se ao sujeito. I met a man whose sister knows you. Eu encontrei um homem cuja irmã te conhece. Então esse who se refere à irmã dele. His sister knows you. Whom é interessante, não é muito usado na linguagem falada. Preferimos usar who na linguagem falada. Mas vamos dar uma olhada nele, porque encontramos muito na literatura. Whom significa que. Mas vejam como ele é usado. The woman whom I wanted to see was away. A mulher que eu queria ver estava fora. Eu, sujeito, queria vê-la, objeto. Eu estou praticando a ação, eu sou o sujeito. Ela está recebendo a ação, ela é o objeto da minha ação. Whom refere-se apenas e tão somente a objetos. Eu começo com o objeto. Veja, a mulher que eu queria ver, então eu sou o sujeito. I wanted to see the woman, but she was away. Ela estava fora. Então se você começa com um objeto e quer se referir a ele, e só depois mencionar o sujeito, você vai usar whom. Eu queria ver a mulher. I wanted to see the woman. I wanted to see her. The woman whom I wanted to see was away. Podemos usar também whom depois de preposições. Vejam. As pessoas com quem eu trabalho são muito legais. Então vejam, o sujeito está aqui. Eu trabalho com elas. E eu quero me referir a elas. Então eu uso whom. As pessoas com quem eu trabalho são muito legais. Como eu disse agora há pouco, nós preferimos usar who ou that no inglês falado. Spoken English. Ou não usamos nada. Vejam. The woman whom I wanted to see. A mulher que eu queria ver. Ou the woman that I wanted to see. A mulher que eu queria ver. Ou simplesmente não usamos nada. Vejam. The woman I wanted to see. A mulher que eu queria ver. Então omitimos aqui who ou that. The people who I work with. As pessoas com quem eu trabalho. O com está aqui no final. Ou nada. Vejam. The people I work with. Uma frase para vocês visualizarem who e whom. Vejam. The girl who lives in that house is my sister. A garota que mora naquela casa é minha irmã. Quando eu digo aquela garota que, esse que se refere ao sujeito. A garota que mora. Ok? Vejam a seguinte frase. A menina de quem eu gosto mora naquela casa. Eu gosto. Eu sou o sujeito. Eu estou falando da menina que é o objeto do meu gostar. Eu vou me referir a ela com whom. The girl whom I like lives in that house. A menina de quem eu gosto mora naquela casa. É semelhante ao português. Não levanta dúvidas. Vejam. O restaurante onde nós jantamos ficava perto do aeroporto. Acho que o where não nos traz dúvidas. O uso dele no inglês é o mesmo que temos no português. I recently went back to the town where I grew up. Eu recentemente voltei à cidade onde cresci. I would like to live in a place where there is plenty of sunshine. Eu gostaria de morar em um lugar onde haja, houvesse, bastante sol. Vejam aqui na letra D. Nós dizemos. The day something happens. The year something happens. The time something happens. Or The day that something happens. The year that something happens. The time that something happens. Vejam alguns exemplos do uso de que. Do you remember the day that we went to the zoo? Você se lembra do dia que? Fomos ao zoológico. The last time that I saw her, she looked fine. A última vez que a vi, ela parecia bem. I haven't seen them since the year that they got married. Não os vejo desde o ano que eles se casaram. Vejam aqui na letra E. A razão. The reason that. The reason why. The reason I'm phoning you is to ask. Your advice. Vamos começar por aqui. Vejam. A razão. Por quê. Separado. I'm phoning. A razão por que estou te ligando. Pela qual estou te ligando. Em inglês eu posso usar o pronome relativo. That. A razão que eu estou te ligando. Ok? Thank you.